E aí galerinha, bem-vindo ao canal do colecionador para as aquisições de 16 de agosto. Vamos começar com os mangás Dragon Ball Super 18, que finalmente alcançou o Japão. Agora iremos aguardar alguns meses para o volume 19. Doutor Stone, 24, na reta final. Deve acabar no 26, galera. Real 12. Real 13, que é o lançamento do mês. Vai só até o número 15. Aí está em Yato, no Japão. Então também estamos alcançando o Japão, né? Jojo Observer Adventure, parte 4, Diamond is Unbreakable. Volume 8, vai até o 12, essa fase, que é a parte 4. Spy Family, 9, também alcançou o Japão. Vamos ter que aguardar alguns meses aí para o volume 10. Bom para o nosso bolso. É o mangá que mais chegou na banca, viu galera, que eu peguei. Significa que tem a maior tiragem de todas. Só deve estar perdendo para Jujutsu Kaisen. Dragon Ball Clássico, número 21. Vai até o 33. Então aí completamos dois terços da coleção. Acho que vai até o 34, galera. Estou com a leitura em dia, é empolgadíssimo. Por melhor que Naruto e One Piece sejam, não é melhor que Dragon Ball. Se bem que estou julgando apenas pelos animes, tá galera? Naruto e One Piece, eu apenas assisti os animes. Eu acho que é muito demorado os acontecimentos de Naruto e One Piece perto de Dragon Ball. Eles têm os clímax, só que são muito mais demorados. Digam aí o que vocês acham. Estou certo? Estou errado? Será que é uma impressão minha? Porque quando eu assisti Dragon Ball eu era criança ainda. Acho que não, galera. Agora vamos para os cómics, né? Começando por Marvel X-Men 45. Esse volume da edição brasileira traz as edições. X-Men, número 3. X-Men Outland Revelation. Revelação do Massacre. Se eu não me engano, esse daqui é o nome daquele massacre. Que era a união do Professor Xavier com o Magneto. X-Corp 3 e 4. E Excalibur 23. Se eu estiver errado, galera, me corrijam, tá? Porque realmente a X-Men está com a leitura muito atrasada. Mas que a Disney está investindo na franquia é fato, né? Artista de qualidade, etc. Saga dos X-Men 2, X-Men Clássico. Esse daqui traz... O anual sempre é duplo, né? Ai, eu adoro esses desenhos antigos. Não que os quadrinhos atuais não sejam bonitos, mas... Eu adoro essas cores da época. Mulher Maravilha número 4, ou número antigo 54. Eu acho que a Panem devia acabar com essa numeração dupla. Está me confundindo, tá? Principalmente se a gente não leva no mês. Se você deixa passar, sim, em alguns meses, fica atrasado. É um negócio que passa a confundir. Superman 65, ou número 7. Capa bonita. Tá bonita, Superman Authority. Também voto pelo fim da numeração dupla. Saga do Batman 17. Novamente, adoro esses desenhos antigos. Batman atual, número 12, ou número 70. Por favor, acabe com a numeração dupla. Batman especial, número 8, vilões de Gotham. Isso daqui traz. Vamos ver. Gotham City Violence. Edição de aniversário. E quatro histórias curtas. Lá fora deve estar saindo muita coisa de Batman, né? Aí a Panini está jogando nessa série Batman especial. Porque hoje é o que mais vende na DC, né? Na verdade, é só o que vende na DC. A saga da Liga da Justiça. Que começou com essa minissérie aqui, antes do número 1, propriamente. Que eu não conheço. Tá? Capa feia da porra. Quem que escolheu isso? Quem? Quem? Nossa, se fosse pela capa, não ia vender, tá? Vai vender porque tem nome. Ó. Isso daqui que veio atrás é mais bonito do que tá na frente, na minha opinião. Aí aqui traz a minissérie. Um A3. E uma história de Liga da Justiça. Segredos. Arquivos secretos e origens. Parabéns pra quem escolheu essa capa feia. Gosto muito desses desenhos aqui da época, maravilhosos. Só que tende a melhorar no próximo volume, tá galera? O próximo volume começa realmente com o número 1 da nova mensal. Só não sei como as cores digitais vão ficar nesse papel. Porque essa coleção, ela foi uma das primeiras da DC a usar aquelas cores digitais, estilo image, sabe? E essas cores, eu não sei como que vai ficar aqui no papel sulfite, não. Ela não foi feita no papel sulfite. Tá? E o último número aqui, da Liga da Justiça Cômica. Que já traz um especial que veio posteriormente ao término da série. Né? Especial que relembra, na verdade, a série. Cadê? Aqui, ó. Especial de 2005. A gente vê que já tem uns desenhos diferentes, umas cores diferentes. Já tá usando a coloração por computador, né? Cores mais sóbrias. Então, já difere. Isso daí, galera. São as aquisições. Tá? Espero que tenham curtido. Tá metade aí do mês de agosto. Vamos aguardar aí o mês de setembro, que tem bastante coisa, né? Tem ônibus chegando. É isso daí, galera. Até o próximo vídeo. Fui.